Onde Nasci Onde Nasci Onde Nasci Onde Nasci Onde Nasci Levo comigo o seu sorriso Do arrozinho, coitado, tanto sofreu Levo comigo o seu carinho E agradeço o amor que lhe me deu E lá no céu, minha avózinha Canto para si e também para os seus filhos Para o Teodino e também para o Teosé E te alzire, Deus te guarda em boa fé Para o Teodino e também para o Teosé E te alzire, Deus te guarda em boa fé Vais ficar ao pé de mim Meu lugar, onde nasci Vou-te cantar, linda por si Por todo o mundo, sempre, sempre, sem ter fim Por todo o mundo, sempre, sempre, sem ter fim Levo comigo o teu retrato Fotografado no lindo dia de verão Levo comigo muitas saudades Para o dia a dia dentro do meu coração Vais ficar ao pé de mim Meu lugar, onde nasci Vou-te cantar, linda por si Por todo o mundo, sempre, sempre, sem ter fim Por todo o mundo, sempre, sempre, sem ter fim Eu vou-te cantar, linda por se Eu vou-te cantar, linda por se